Olá, bem-vindo de volta! Não aguenta mais carregar tanto peso? Eu tenho a solução pra você! É o carrinho plataforma dobrável da RioSoulTools. Esse carrinho é todo produzido em aço e possui uma base emborraçada pra que a carga não escorregue durante o transporte e ele suporta até 150kg. São duas rodas fixas e duas rodas giratórias, feitas de polipropileno e borracha termoplástica. E ainda possui essa alça dobrável para facilitar o armazenamento. Então, chega de carregar peso à toa! Corre no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você clicar e adquirir o seu. A gente entrega em todo o Brasil! Eu fico por aqui com mais esse vídeo. Não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e acompanhe as nossas redes pra não perder as novidades. Te vejo já já no próximo vídeo. Tchau!